O que é o sujeito que nasceu em 1978? O que é o sujeito que nasceu em 2018? O sujeito desse zero subtrair 7 unidades. Então, eu deveria pedir emprestado para o que vem à frente, mas esse não tem. Então, eu vou pedir emprestado a esse 2, que vira 1, e esse daqui, esse zero, vira 10. Esse 10 vai emprestar para cá, que está zerado, e aqui vai virar 10. E esse 10 que emprestou, vira 9. Então, 10 menos 7, 3. Depois, 9 menos 9, 0. E 1 menos 1, 0. Bom, a gente já viu na discussão do encontro anterior que isso aqui representa para a gente a quantidade de saltos. Agora, será que isso aqui já representa a idade? Não representaria a quantidade de números de 1978 a 2013, incluindo ambos os números. Mas será que isso aqui representa a idade? Bom, vamos ver. Eu passo a contar um ano de idade não no próprio ano de 1978. Eu só vou contar o primeiro ano de idade quando eu atinjo o 1979. Ou seja, o primeiro salto corresponde ao primeiro ano. Então, nota que a quantidade de saltos corresponderá à quantidade de anos que esse cidadão aí completou. Então, nesse caso, o 35 já é a resposta do nosso problema. O problema é simples, mas o objetivo por trás desse problema é outro. É a gente discutir efetivamente o que está acontecendo quando eu peço emprestado aqui. O que acontece... Vamos para o quadro de lá. Quando eu escrevo 2013, nós já vimos que isso pode ser decomposto em potências de 10. Da seguinte forma, 2 que multiplica 10 ao cubo. Isso aqui é um milhar, então eu tenho dois milhares aqui. Eu não tenho centena alguma. Eu tenho uma dezena. E tenho três unidades. Se eu quiser, eu posso representar dessa forma. Eu nem preciso escrever isso. Mas, se eu quiser, eu posso colocar lá a potência 10 elevada a zero. E quando eu escrevo 1978... O que eu estou representando, né? Na forma de decomposições em potências de 10, eu tenho 1 vezes 10 ao cubo, 9 vezes 10 ao quadrado, 7 vezes 10, 7 dezenas e 8 unidades. E aí eu quero diminuir um do outro. Bom, eu posso subtrair um milhar de dois milhares. Se eu tenho dois milhares aqui, eu posso subtrair dele um milhar. Passa para o seguinte. Aqui surgiu um problema. Por quê? Eu não tenho centena alguma no 2013. Mas eu preciso tirar daqui nove centenas. E, por enquanto, eu não posso tirar nove centenas de onde eu não tenho. Então, o recurso vai ser o seguinte. Como eu tenho dois milhares aqui, eu vou me desfazer... Vou representar embaixo. Eu vou me desfazer de um desses dois milhares. Vou ficar com um milhar só. E o outro mil, o outro milhar, eu vou passar para cá. Só que esse milhar corresponde a dez centenas. Então, eu passo a ter dez centenas. Continuo com uma dezena. e três unidades. E no de baixo, que é o 1978, eu tenho um milhar, nove centenas, sete dezenas, e oito unidades. Bom, então, agora eu já posso fazer a diferença, subtrair um milhar de um milhar. Também posso subtrair nove centenas de dez centenas. Mas eu não consigo subtrair sete dezenas de uma dezena. Então, como é que eu resolvo esse problema? Como eu tenho dez centenas aqui, eu vou me desfazer de uma delas. Estou repetindo o primeiro número, só que eu vou me desfazer de uma dessas centenas. Então, aqui vai virar nove centenas. Esta centena vai ser passada aqui para o lado. Uma centena corresponde a dez dezenas. Como eu já tenho uma dezena aqui, eu passarei a ter onze dezenas. e três unidades. O meu número de baixo continua o mesmo. Vamos ver qual é a nossa situação agora. Aqui eu tenho um milhar e dele eu preciso subtrair um milhar. Isso é possível. Aqui eu tenho nove centenas e eu preciso subtrair dessas nove centenas, nove centenas. Também é possível. Aqui eu tenho onze dezenas e dessas onze dezenas eu preciso tirar sete dezenas. Tudo certo. Só que aqui eu tenho três unidades e dessas três unidades eu preciso tirar oito unidades. Aí eu não posso. Então, o que eu vou fazer? De novo, eu vou recorrer a essa passagem. Como eu tenho onze dezenas aqui, eu vou pegar uma delas e vou passar para lá. Essa dezena, quando passar para lá, eu vou representar como dez unidades. Então, aqui, de onze dezenas, eu passarei a ter dez dezenas. E aqui, eu acrescentarei as dez unidades que estão vindo daqui emprestadas. Então, esse número 2013 passa a ser representado dessa forma aqui. Um milhar, nove centenas. Não esqueçam que eu vou tirar uma dezena daqui. Se eram onze, passam a ser dez. Dez dezenas. E essa dezena veio para cá, como dez unidades. Mas já havia três unidades aqui. Então, eu passo a ter treze unidades. E o de baixo continua como no início. Um milhar, nove centenas, sete dezenas e oito unidades. Agora, eu posso fazer a minha conta. De um milhar, eu posso subtrair um milhar. Não sobra milhar algum. De nove centenas, eu posso tirar nove centenas. Só que aí, não sobra centena alguma. Eu não precisaria estar escrevendo isso. Está multiplicado por zero. Só para simbolizar. De dez dezenas, eu estou tirando sete dezenas. Então, sobrarão três dezenas. E de treze unidades, eu estou tirando oito unidades. Ficam cinco unidades. Então, esse é o efeito, o que está por trás dessa prática de pedir emprestado. O que eu estou fazendo é transformar o que era um milhar em centena e o que é centena em dezena e o que é dezena em unidade para poder efetivamente continuar a minha subtração. Então, é isso que está por trás dessa prática de pedir emprestado na hora da conta de subtrair. O que é o efeito, o que é o efeito, o que é dezena em dezena e o que é dezena em 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 de